Aqui, bancada virtual 992910013. Lembrando que essa sexta-feira vamos sortear pra vocês, olha, essa cestaça de produtos do nosso grande parceiro, o Açaí Atacadisco, né? Olha, o Açaí é uma empresa que só cresce no Brasil. E também não seria diferente aqui em Campo Grande. Inauguraram semana passada mais duas lojas, lindas lojas, na verdade. Totalizando seis lojas em Mato Grosso do Sul e cinco aqui em Campo Grande. Entrega pra você condição especial pra você fazer suas compras, pra sua casa, pro seu negócio, com parcelamentos em até três vezes sem juros no cartão Passaí. Eles são incríveis, né? Grande, Açaí! Gente, tá aqui, ó. Então envia pra gente através do nosso WhatsApp 992910013. Aí do teu lado esquerdo, daqui a pouquinho, vai aparecer um QR Code aí que fica mais fácil pra galera ir direto pro nosso WhatsApp. Então, gente, ó, envia a palavra-chave Natal Açaí. O seu nome, o bairro onde você mora. Ah, eu sou do interior. Não tem problema, participa também, tá? Pode colocar a cidade que você participa. Nós já estamos em 33 municípios no estado com imagem HD. Olha que legal. Participa também, tá valendo. E claro, a foto, bate a foto da televisão assistindo ao programa Os Donos da Bola, tá bom? O sorteio vai ser, gente, ó. Vai ser na sexta-feira agora, dia 22, pra você aproveitar essa cesta de produtos. Já, inclusive, tem produtos que você pode utilizar eles até na sua ceia de Natal, tá? Participa, 992-91-0013.